Rafael, eu tive um financiamento imobiliário, um financiamento do carro negado. E agora, o que é que eu faço? Nesse vídeo eu vou te falar, primeiro, por que isso acontece e o que você deve fazer para ser aprovado nos financiamentos que você quer, para comprar uma casa nova, um carro, enfim, seja lá o que você precisa agora. Olha só, isso tem sido uma dor muito grande das pessoas que chegam aqui toda semana procurando ajuda no método que eu tenho aí para elevar esse código de crédito, né? E quando elas descobrem que não tem mágica nesse processo, elas têm que fazer alguma coisa e eu ensino isso aí, mas enfim, a grande dor é, Rafael, eu queria financiar uma casa, deu tudo certo, gostei, olhei lá o apartamento e na hora que eu fui passar o crédito, foi negado. Ou então eu estou precisando comprar um carro novo para o meu trabalho, para a minha casa e eu não estou conseguindo financiar. E, gente, pessoas que têm, às vezes, renda de 40 mil reais por mês não estão conseguindo financiar carro, tá? Já chegou esses casos aqui para mim. E aí, quando a gente começa a trabalhar isso, primeiro a gente pensa, por que isso está acontecendo? E aí, o grande erro da pessoa é o seguinte, vai num lugar, pede crédito, não é aprovado. E aí, não conseguiu ali, pula para o outro. Vai num outro lugar, pede, não é aprovado. E pula para o outro. E vai num outro lugar, não é aprovado. Então, a primeira coisa que você tem que fazer para aprovar crédito na sua vida é parar de pedir crédito. Para de pedir crédito. Esse é o primeiro ponto, tá? Depois, a gente vai fazer a coisa com estratégia. E como é que faz essa coisa com estratégia? Bom, os bancos, cada banco tem uma política de crédito própria para aprovar crédito. Então, Rafael, você está falando que significa que eu posso aprovar crédito em um banco e outro banco pode negar o mesmo crédito? Sim, cada banco tem uma política de crédito própria. Só que, acima disso tudo, tem algo em comum entre os bancos. Todo banco vai acessar o seu score de crédito. Todo banco vai consultar como está o seu comportamento de crédito no mercado. E aí é que entra a grande virada desse negócio. Por quê? Antes de pedir crédito, se eu já tenho algo pré-aprovado, por exemplo, lendo no meu extrato aparece financiamento de veículos, 120 mil. Posso financiar um carro até 120 mil estar ali aparecendo no extrato. Quem está com isso daí aparecendo, ok. Você já tem um bom indicativo que você vai conseguir. Mesmo assim, é pré-aprovado. Você tem que fazer a proposta para ver se está aprovado mesmo. Mas se você não tem, então o primeiro passo é você analisar como é que o mercado está te vendo enquanto o seu comportamento de crédito. E como é que você faz isso? Tem que pagar, Rafael? Não. Entra em serasa.com.br, faz um cadastro simples lá. Quando você acessar a sua área dentro da Serasa, você já vai ver o seu score de crédito. Você consegue ver o seu cadastro positivo. Como é que estão as contas que você tem pago nos últimos 12 meses. Como é que elas aparecem ali. Enfim, e quando você vê a sua pontuação do score, você já vai entender, nossa, o mercado está me vendo com maus olhos. Se eu estou com um score ali abaixo de 500, né? Abaixo de 700, que a faixa máxima é 701 para cima. Ou você pode ver, nossa, está legal. Com esse score aqui, provavelmente eu vou conseguir o crédito. E aí não é sair pedindo crédito em tudo quanto é lugar. Porque cerca de 20% do peso do seu score está nas solicitações de crédito. Cada consulta que é feita no seu nome, por uma financeira ou banco, vai impactar negativamente o seu score. Então o primeiro passo é, deixa eu ver o que eu posso melhorar aqui. Se já estiver ok, nós já estamos com um score de 920, né? Muito alto. Se você estiver com esse score, provavelmente você já está tendo oferta de banco. Você já virou o jogo. Você parou de pedir e os bancos estão te oferecendo. Mas se isso não está acontecendo, não é sair pedindo crédito por aí. É qual é o melhor banco. Então vamos fazer uma pesquisa. Primeiro, eu quero financiar uma casa? Então a Caixa Federal tem mais tradição. E normalmente tem menores taxas. Tem o Santander também, que tem financiado muito. Enfim, qual é o banco que eu vou? Então a gente tem que entender como que cada banco trabalha. Por exemplo, se eu já tenho conta em um desses bancos que financiam imóveis e já faço uma movimentação legal, provavelmente é mais fácil eu ter um crédito ali. Isso se eu tiver uma boa movimentação, um histórico positivo, é claro, de relacionamento, né? Beleza, depois que eu decidi o melhor banco, vou lá nesse banco então aprovar. E aí vai direto ali e já resolve isso, já é aprovado. Ah, Rafael, e se for negado de novo? Cara, aí você pode trocar de banco realmente. Mas percebe que é diferente, né? Agora você mudou o jogo. Eu parei de ficar desesperado e eu estou fazendo a coisa com consciência, passo a passo. Aí muitas pessoas falam assim, Rafael, mas meu score está baixo, eu não estou sabendo como é que faz para elevar isso. e me ofereceram aqui um método de aumentar meu score em 24 horas. Posso comprar isso? Sai correndo, que é cilada, tá? Eu tenho um método que te ajuda a elevar o seu score de crédito na faixa máxima, acima de 701 pontos, mas precisa de fazer um passo a passo. Então se você quer saber mais como é esse passo a passo, como que funciona isso, tá? É só você clicar no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo e você vai abrir lá um vídeo onde eu explico como é que funciona esse método, para quem que ele é, para quem que ele não é, né? Se você está só curioso, não é para você. Se você está afim realmente de abrir as portas do crédito fazendo o que precisa ser feito com persistência, com paciência, com vontade, clica aí na descrição e acessa lá esse método que é incrível e está disponível aí por algum tempo, não sei até quando. Então corre lá e vem falar comigo que eu vou adorar te ajudar aí a provar o seu sonho, a realizar aquilo que você tem vontade. Eu tenho certeza que você conhece pessoas que precisam dessa informação, desse vídeo, que estão aí batendo a cabeça para conseguir aprovar algum crédito, não estão conseguindo. Então compartilha esse vídeo, dá um joinha para me ajudar a alcançar mais pessoas. Com muito afeto eu fico por aqui. Eu vejo você nos próximos vídeos. Até! Tchau! 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 Tchau!